Banda Alopa Teste amado e ter me entregado Te amei, mas você não levou a sério Não sou super herói Tenho sentimentos Nenhum homem de ferro Que nunca chorou por amor Não, não, não beija em mim Nem o super homem A prova de tudo, se é assim Você é pra mim A criptonita me toca e fica fraco E diz que acabou, amor O que vou fazer? Diz que é natural Que a voz não entende Diz que acabou, amor O que vou fazer? Diz que é natural E amores vão e vêm Banda Alopa Hoje sou o resultado Do seu desprezo, do seu descaso Isso faz me sentir como um beija-flor Procurando flores Será que errei Por ter te amado e ter me entregado Te amei, mas você não levou a sério Não sou super herói Tenho sentimentos Nenhum homem de ferro Que nunca chorou por amor Não, 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 não beija em mim Nem o super homem A prova de tudo, se é assim Você é pra mim A criptonita me toca e fica fraco E diz que acabou, amor O que vou fazer? Diz que é natural Que amores vão e vêm Diz que acabou, amor E o que vou fazer? Diz que é natural Que amores vão e vêm Que amores vão e vêm Que amores vão e vêm Amores vão e vêm E o que vai fazer? Diz que é natural